Eu sou de Penápolis, interior do estado de São Paulo. Minha cidade é bem pequena e a maioria da população é de sítio. Você pega São Paulo, inverte tudo, é Penápolis. Vim para São Paulo com 17 anos e é muito difícil morar sozinha. Acho que nos dois primeiros meses, todos os dias à noite, era chorar e ligar para a mãe. E aí a minha mãe até falou assim, você quer voltar? Você quer voltar? Eu falei, não, não quero desistir, mas é difícil. Sempre tive também, desde pequena, essa medicina, medicina. Eu quero muito mesmo Ribeirão, que é o USP, ou Unicamp.